Bom dia, boa tarde, boa noite, olá gente, tudo bom? Olha que milagre, gravando o R8 para lançamento, perto do dia do lançamento, as coisas estão mudando nesse canal, mas vamos lá gente, nós temos I Want That do The Idol, idol, chame como você quiser, mas não nego que quando eu fiquei sabendo lá de ter lançamento do Idol, eu não esperava, pelo menos esse visual aqui está me entregando algo bem menos Radical, eu posso só estar sendo enganado, mas, let's go, ainda mais tipo, com esse fundo branco, o título da música I Want That, eu só lembro de I Want That Away Boda Ok, eu fui enganado, ok, eu fui enganado Que história esse MV irá nos contar Ok, eu vou lá, eu vou lá I want that Omar, Omar, OMG I want that right now, like you and me I want that we, Maxine, no C'est la vie I want that, I want that Don't stop, we ran through the yellows We go, but don't do the metal Then on stage, collecting the meadows We here ain't know how you let go If you want to renounce to half the layers See you all in one night Come out for air Put your tongue tight Now what you say é what? Huh? I want you to fall Velho Ah, é muita energia do nada Os 30 primeiros segundos Entregam algo confuso Algo diferente do que a gente Costumava ver recentemente Do Iron Mas simplesmente quando a música começa Ela é energia pura Sem fim No heart is so bold Until the tears roll down your face Say my name Or nothing at all I only want everything I want that, oh my, oh my, OMG I want that, right now, no VIP I want that, oh my, big black SUV I want that, I want that I want that, oh my, oh my, OMG I want that, right now, that you and me I want that, we Maxine, no C'est la vie I want that, I want that Mini? Mini não, Mion Olha aí, olha aí Eu confundi nos nomes, velho As coisas mudam Tô começando a gravar react No dia do lançamento Tô, mas eu confundi nome As coisas não mudam ainda Ela tá linda, pô Algo 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 O Algo Algo Eu quero isso agora, eu quero o BRB, eu quero o MyBand Eu tô tentando acompanhar, eu não consigo Eu quero isso agora Eu quero isso agora Eu quero isso agora Eu quero isso agora Eu quero o PSYCHOTIC Candelô P-X-Y-C-H-O-Ti-C Candelô Braini-Down E aí Vamos lá Eu quero isso agora Eu quero isso agora Eu quero isso agora Eu quero isso Eu quero isso Eu quero isso O instrumental é muito bom Eu esqueci o subgênero de música eletrônica Que essa música é, cara Talvez eu tinha que ter bebido Um cafezinho antes de abrir a live, né? Abre a live o quê? Eu tô gravando isso aqui fora de live Olha isso Eu tô empolgado? Tô, mas eu ainda tô Meio lerdo, vocês tão notando, né? Os detalhes ao longo da história Os detalhes ao longo desse react Cara, que energia Insana, brother Esse é o tipo de música Que não é pra ler letra Beleza que eu notei que tem certas mensagens Maneiras ali, que tem uma Mensagem por trás realmente Mas é uma Música que você não precisa Parar pra ler a letra Pra sentir a música Sabe? De forma completa E bicho do céu A vontade que dá é essa mesmo De só desligar O cérebro E deixar o instrumental tomar conta Sabe? Porque foi Essa sensação que eu tive E eu imagino que a maioria de vocês também sentiu isso Né? Caraca 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 Que vai desligar Eu não sei nem Parar Eu nem quis Parar Pra falar o que eu tava sentindo Até porque a música foi crescendo E crescendo E crescendo E crescendo Dentro de mim Não é à toa que eu tô aqui o foda E se desamarrei o cabelo Porque tá calor pra caralho E eu tive que deixar o cabelo Livre Pra poder balançar do jeito que ele queria Que clima bonzinho Velho Música boa pra fazer exercício físico Música boa pra Fazer minhas caminhadas Minhas corridas Pra ir pra academia Pra quem pode fazer academia Porque minha fisioterapeuta ainda não me liberou Pra fazer academia Vou fazer minha saúde Que ainda tá debilitada Mas Que delicinha de música Que energia maravilhosa gente Obrigado pela sua companhia Você do React Até o próximo vídeo E eu fui Tchau tchau